Assim, a grande verdade, Zeca, é que ninguém quer apresentar o Oscar, porque é o trabalho mais difícil, você tem todos os olhos em cima de você, vai todo mundo te criticar, como aconteceu com Anne Hathaway, lembra? Anne Hathaway e James Franco? Lembro total, é. E aí, talvez para aliviar essa parra, a academia resolveu, então, tirar por os últimos três anos. Agora, cá entre nós, fez falta, né? Eu acho que, roços ou roços, precisa ter alguém que encorde, para dar uma cara para aquela festa, né? Eles mesmos perceberam, e mais, não só, assim, para um comentário como público mesmo, que a gente sente falta da pessoa que é amada, do MC mesmo, né? Mas a audiência caiu, e muito, e isso preocupou muito eles, né? Porque, assim, de 29 milhões que eles tiveram de pessoas assistindo, é um dos shows, um dos programas mais assistidos na Terra. Então, assim, de 29 milhões, eles caíram para 26, que depois levantou um pouquinho, aí caíram para 10 milhões. É menos da metade do que já era pouco para eles. Então, eles realmente estão correndo atrás disso, e daí começou justamente a especulação. É isso que eu estou mais interessado, Domingos. Quem já tem apostas, assim? Ó, aí vem a torcida, aí fica difícil você saber o que é de verdade ou não, e aí vem o nosso trabalho de jornalista, né? Hum, será que temos notícias privilegiadas? Mas não, olha, tudo que a gente vê aqui, a gente viu que Tom Holland foi mencionado, mas, na verdade, foi uma vontade do próprio Tom Holland de dizer, ah, eu gostaria, porque em 2018 eu estive lá apresentando um prêmio, e eu acho que seria bacana, mas não tem nada disso mencionado. Ô, Miga, eu li uma matéria postando na Nicole Kidman para ser hostess, e que eu acho uma escolha plausível, eu acho. Eu acho muito legal. Já pensou, Nicole, com toda a sua fineza? Agora, a verdade, verdade, é que talvez eu possa estar errada, mas o show vai ser dirigido por uma pessoa que é da ABC Entertainment, que também é da RULU, ou do RULU, não sei mais como se fala se é o RULU ou a RULU, e aí começou a se especular que seriam astros do RULU que estariam lá presentes para apresentar a cerimônia. Aí a gente pensa em uma série de sucesso do RULU, vocês falaram aí sobre o privilégio de ter séries bem curadas, bem selecionadas, pensando na qualidade e não na quantidade, o RULU tem pouquíssimas séries, mas eles têm Only Murders in the Building, que é a série que está fazendo o maior sucesso com o Steve Martin, ex-apresentador, Martin Short, comediante, melhor amigo de Steve Martin, e Selena Gomez. Olha, está aí, gostei dessa aposta, acho super legal. Não é muito boa essa ideia? Essa é realmente boa e plausível possível. E você quebra a modotoria? São os três que já têm uma química maravilhosa, eu sou fã dessa série, você também, eu sei que sim. A química ali é boa. Eu acho que, principalmente, o que me traz, não que eu seja particularmente fã da Selena, embora ache ela realmente o máximo, mas o que eu acho que é bacana, Zeca, se você analisar as últimas cerimônias, a ideia dessa ideia de reinvenção, é porque hoje em dia você fazer piada, você continuar no humor, está muito complicado por todas as questões, e porque o humor também mudou, as pessoas já não estão mais tolerantes para qualquer tipo de piada, sobre grupos, gêneros, sobre sexo, etc. Está muito difícil. E aí você tem Selena, que é uma pessoa que vai falar com o público mais jovem, e você tem os comediantes que podem, juntos, esses três, trazer uma coisa legal. Mas aí fica sendo a minha opinião, gostaria de vê-los, porém, vamos, sei lá. Obrigada. Obrigada. Obrigada.